Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Para quem já acompanha aqui o canal, o meu muito obrigado. Para quem está aqui a chegar pela primeira vez, o meu nome é Ricardo e sejam de já muito bem-vindos ao canal Ricardo do Pax. Eu tinha verificado que muitos ou alguns de vocês que acompanham aqui o canal, nos comentários de alguns dos meus últimos vídeos, pediram-me bastante para eu trazer este smartphone. E aqui está ele, Qubot X70. E vocês têm razões para isso, porque este é sem dúvida um smartphone diferenciado, além disso é um smartphone que está bastante barato e traz aqui especificações muito interessantes também, ou seja, a nível de preço-qualidade ou de custo-benefício, esse smartphone é muito interessante. Como sempre vou deixar o link abaixo na descrição, se tiver um cupom de desconto eu também vou deixar em baixo para vocês, para ele obviamente ficar mais barato, mas como sempre vamos então seguir no vídeo e vamos realizar o unboxing, ver o conteúdo que temos aqui no interior da caixa, não é? E temos desde logo o smartphone aqui no topo, que eu vou por enquanto colocá-lo aqui de lado. Temos aqui um agradecimento, ou seja, basicamente isto é um mini manual de instruções. E aqui sim é que é o manual todo completo. O seu carregador, ele consegue-vos carregar aqui com uma potência máxima de cerca de 18 watts. O seu cabo de carregamento USB do tipo C. Esta aqui é aquele acessóriozinho para abrirem a bandeja onde vocês irão colocar os cartões SIM ou cartão de memória. E depois traz-nos também aqui uns fones de ouvido, que a Qubot já nos habituou. Aqui já com a entrada USB-C, ou seja, sem necessidade de adaptadores. E isso. Ah, e claro, além disso também nos traz aqui uma capinha em silicone, como já é hábito também aqui por parte da Qubot. Mas deixem-me dizer-vos que o que mais se realça, o que mais se destaca, é o design, é o aspecto físico deste smartphone. Porque ele está lindíssimo. Mas antes disso, então, principais specs. Um display Full HD+, com cerca de 6.58 polegadas. Temos uma câmera traseira com cerca de 100 megapixels, malta. E uma frontal de 32 megapixels. Este aqui é o MediaTek Helio G99. Ok? Ou seja, teremos de ter aqui um bom processador mesmo para jogar. Uma bateria com cerca de 5200 mAh. Na primeira hora, vocês podem verificar. Também já nos traz aqui de origem um outro protetor. Não é em vidro, mas é contra riscos. E esta traseira, meus amigos, esta traseira é o que eu vos quero mostrar agora. Vou também retirar este plástico e o iui. Olhem para isto. Olhem que lindo ele está, meu. Olhem para isto, meu. Muito lindo. À medida que o reflexo das luzes bate no smartphone, vocês, olhem assim, assim é que vocês conseguem ter uma percepção. Epá, está muito a top. Design lindíssimo. Isto aqui dá a sensação que é em vidro, mas não. Isto é em plástico. Vocês parece que estão a ver o interior, mas isto não é vocês a verem o interior, tá? Isto é uma imitação, mas ele é tão bonito que dá mesmo a sensação que nós estamos a ver o interior. Enquadrado, para quem não tem um grande orçamento para gastar muito dinheiro. Mas vamos ligá-lo, vamos ver tudo o restante que eu tenho ainda neste vídeo para vos mostrar. Já está a ligar aqui, tem bateria. Olhem aqui o display para ter já uma pequena noção. E é isso. Siga. É um display que não sendo, obviamente, AMOLED ou Super AMOLED, não é o melhor que nós poderemos encontrar a nível de tecnologia no mercado, mas este Full HD+, vocês conseguem perceber, tem uma excelente visibilidade, seja para ver séries, filmes, até mesmo para jogar. Reparem que nesse sentido, vocês irão ficar também aqui bem servidos. Vocês podem verificar, eu estou cá fora, no exterior, não é? Com a luz do dia, e conseguimos ter aqui uma boa visibilidade. Estão a ver aqui. Depois é muito sensível ao toque. E outra das coisas que eu vos quero aqui falar é que a nível da sua captação de rede, do Wi-Fi, já estou bastante afastado ali do meu setup. E reparem que não apanha na totalidade, ao máximo, mas estando bastante afastado, ainda continua aqui a apanhar rede Wi-Fi. Portanto, nesse sentido, parece, não é? Parece que eles melhoraram aqui o smartphone. Reparem que ele é bastante fluido, portanto, este processador, vocês não irão ter qualquer dificuldade ou problema aqui numa simples pesquisa. Reparem, desliza bastante bem aqui o ecrã. Muito bom, muito aperfeiçoado. Temos, pois, aqui várias outras funções, aquelas já habituais que vocês já conhecem, muitos de vocês, no smartphone. E vamos aqui avançar para vos mostrar que também temos aqui NFC disponível, portanto, sempre uma mais-valia. Ele já traz aqui também nativo, não é? o Game Mode, ou seja, para vocês usarem quando estão a jogar. Isto é uma mais-valia também para que vocês tenham uma melhor experiência de jogo, não é? Neste caso. Eu aqui tenho que depois fazer as configurações, mas eu já vos vou mostrar aqui o exemplo de um jogo para vermos também como é que é a sua performance. Eu instalei aqui o Asphalt 9. É um jogo que é bastante pesado, mas isto é para vocês terem uma ideia, tá? Que não irão ter dificuldades aqui a jogar. E vejam a qualidade gráfica. Eu já vou às definições, também para tentarmos colocar no nível máximo, mas reparem que é tranquilo. Olha, o próprio vídeo do jogo roda bem, não trava, já vamos ver. Vamos aqui a som e imagem. Eu quero colocar a qualidade visual. Ela está em padrão, mas eu quero colocar aqui com alta qualidade. Está no máximo, não é? Aqui a resolução, a qualidade gráfica. Vamos voltar aqui para trás. Deixa-me só ver se isto ficou gravado. Então se acaba... Exatamente. Muito bem. Tem que ser reiniciado. E pronto, já reiniciou. Já está aqui na mais alta qualidade gráfica. Vamos então agora aqui testar e jogar. Ver se ele roda, não é? Pessoal, olha aqui. Tranquilamente. Estão a ver? Na mais alta qualidade gráfica. Joga-se muito bem. Epá! Excelente, meu! Vocês este smartphone não irão ter qualquer problema. Olha aqui. Epá, esqueçam. Não adianta, olhem. Tranquilo, tá? Eu estou só aqui no tutorial inicial do jogo. Mas vocês podem perceber que conseguem jogá-lo. E ele não trava na qualidade gráfica do jogo que eu acabei de aplicar. Vamos aqui. Não temos nitro. Epá, muito bom. Muito bom. Não esperava neste smartphone. Este processador, portanto, consegue aqui desenvolver de forma a que o jogo não trave. Isso é o mais importante. Portanto, bem, como eu costumo dizer, não é? Está aprovado aqui uma vez mais. A nível de jogabilidade, é isto. É isso, malta. Tranquilamente vocês irão jogar. Temos o Android 13 nativo. Já está atualizado. Ele pediu-me inicialmente, quando eu estava a iniciar o smartphone, uma nova atualização. Não do Android, mas um update para o smartphone em si. Tem navegador por gestos. Eu aqui coloquei. Vocês podem optar. Ou então por aqueles botões digitais. Enfim, temos aqui um smartphone bastante atualizado. Vamos então novamente aqui à expansão de memória. E reparem que ele já tinha 12. Tem mais 12. Ou seja, vocês conseguem colocar na totalidade 24 GB de RAM neste smartphone, o que acaba por ser ótimo. Vamos aqui também voltar atrás para eu vos mostrar o armazenamento. Ele tem então na totalidade 256 GB. Já tem aqui utilizado, ou seja, nativo de fábrica com as apps, etc. Com um sistema 15 GB. O que não acaba por ser muito, mas vocês podem expandir esta memória. Vocês têm aqui a possibilidade de colocar dois cartões em simultâneo, não é? Dois chips. Ou se quiserem optar, colocam um e podem expandir aqui depois a vossa memória através de um micro SD card. Olha, eu mal encostei, sem querer ele já desbloqueou. Estão a ver? Basta então bloquearem. Aqui um pequeno encosto ele desbloqueia. Demora aqui um bocadinho, não muito. Portanto, funciona bem também. Epá, eu não me canso de olhar para este smartphone. Ele está mesmo lindo. Entretanto, eu quero aqui mostrar-vos um áudio, porque era isso que eu vou agora realizar. Vamos aqui ouvir um áudio. Mas antes que me perguntem, porque às vezes deixam-me nos comentários, se tem aqui carregamento via wireless charging. Não, não tem. Só podem carregar através do cabo. Vamos então ouvir aqui agora sim um áudio para vocês terem uma noção. Temos aqui som mono, não é som estéreo. Vou aqui colocar mais alto. Já está no máximo. Ah, ok. Então vocês veem aqui estas duas speakerzinhas em baixo? Estão a ver? Se eu tapar esta aqui, olha aqui. Esta aqui não faz diferença nenhuma. Porquê? Porque eu só tenho uma. Isto aqui não está a fazer nada, tá? Ouçam aqui a diferença. Estão a ver? Já deu para ter uma ideia. Não é que ele são alto. Não é que ele são perfeito. Mas pelo menos não dá ruído. Está o equilíbrio. Pá, acho que aqui um bocadinho mais de bass era interessante. Aqui mais batido, não é? Não quer dizer que seja mau. Mas merecia aqui um áudio melhor. Vou então mostrar-vos agora aqui as funções de câmeras. E olha, eu mal liguei a câmera, nota-se que tem aqui boa qualidade. Já agora ao nível de focagem. Deixem-me ver se ele foca. Se o foca automático, foca aqui bem. Deixem-me ver aqui com o boneco, por exemplo. Ok. Foca bem. Aqui tranquilamente. Estão a ver aqui? Temos então aqui o modo de imagem. E vocês conseguem fazer aqui uma redução. Ah, não temos uma ultra-wide, pessoal. Eu pensei que tínhamos aqui uma câmera ultra-wide, mas não. Conseguimos sim fazer aqui um zoom máximo até 10x. Até 10x. Estão a ver ali? Depois temos o modo noturno. Também aqui disponível. Deixem-me só reduzir aqui o zoom. Temos aqui o modo de vídeo. E nesse mesmo modo de vídeo vocês irão ter aqui uma resolução máxima. Aqui, vamos lá ver, é 2K. Isso mesmo. O máximo que vocês conseguem ter aqui é o 2K. Não temos, portanto, os 4K. Estão a ver aqui? Depois tem aqui os 100 megapixels. Os tais 100 megapixels com a mais alta resolução da sua câmera traseira. Que eu já vou captar fotos. Modo de beleza. E depois aqui em more ou em mais. Temos aqui várias outras funções. Como modo profissional, o efeito bokeh, a leitura de código QR. E depois aqui a macro. Aqui sim temos a câmera a macro. Esta já está. Ok. E agora vou também captar aqui uma selfie. Aqui temos que mudar para outra resolução. E olhem, a câmera de selfies. Não estava à espera disto. Deixem-me ver. E já está também. E vamos agora analisar essas mesmas fotos. Vamos começar aqui pela câmera traseira. Então com 100 megapixels. Reparem, é uma foto bem simples. Não tem aqui também muita luz. Mas se à medida que eu faço zoom e vou aproximando. Nota-se aqui qualidade. Não são os megapixels que irão fazer aqui a diferença. Qualquer das formas nota-se aqui alguma qualidade. Se tivéssemos aqui má qualidade notava-se logo à primeira vista. Vamos então passar aqui para a foto que eu acabei com a câmera de selfies. E então com os 32 megapixels. E aqui está. Eu acho que como eu tenho muitos LEDs lá atrás. Ele também acaba por exagerar aqui um pouco no nível de saturação. É isto pessoal. Gostei a nível de fotos. De qualquer das formas. Eu vou-vos passando também agora fotos lá fora. Hoje em dia vocês vão acompanhando. Vão vendo. E vejam que de facto este smartphone a nível de câmeras não é mau. É um smartphone bem interessante. Fazendo frente aí com toda a certeza com muitos Xiaomi's aí da vida. Portanto vocês não vão ficar arrependidos nesse sentido a nível de câmeras neste smartphone. Gostei. E não esperava. E os resultados do teste no Antutu Benchmark não deixam enganar. Eu estou aqui a ver através do site que me ouviu. Mas reparem no seguinte. Temos aqui cerca de 340 mil pontos. Para um smartphone que é bastante barato. Muito interessante malta. Abram a pestana. Eu recomendo este smartphone. Se há outras opções no mercado. Óbvio que há outras opções. Mas digo-vos já aqui que com estas configurações. Vocês não vão dar o preço que dão por este. Iriam dar muito mais. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um vídeo que foi muito pedido por alguns de vocês. Quero então mandar-vos um grande abraço. Se tiverem alguma dúvida. Já sabem. É só deixar aí embaixo nos comentários. É isso. Tchau, tchau. E aí